Mateus capítulo 3 E naqueles dias apareceu João o Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías que disse Vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E este João tinha suas vestes de pelos de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando seus pecados. E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento e não preso mais de vós mesmos, dizendo Temos por pai a Abraão. Porque eu vos digo que mesmo destas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em sua mão tenha pá e limpará a sua ira e recolherá no celeiro seu trigo e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Então veio Jesus da Galiléia ter com João junto do Jordão para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo Eu careço ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, subiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia Este é o meu Filho amado, em quem me compraso. E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes Levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu com o outro discípulo, e foram ao sepulcro. E os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu no chão os lençóis. Todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro, e viu no chão os lençóis, e que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu. Porque ainda não sabiam a Escritura que era necessário que ressuscitasse dentre os mortos. Tornaram, pois, os discípulos para a casa. E Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro. E viu dois anjos vestidos de branco, assentados onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. E disseram-lhe eles, Mulher, por que choras? Ela lhes disse, Porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. E tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Disse-lhe Jesus, Mulher, por que choras? Quem buscas? Ela, cuidando o que era o jardineiro, disse-lhe, Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste e eu o levarei. Disse-lhe Jesus, Maria. Ela, voltando-se, disse-lhe, Rabune, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus, Não me detenhas, porque ainda não subi para meu pai, mas vai para meus irmãos e dize-lhes que eu subo para meu pai e vosso pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que vira o Senhor e que ele lhe dissera isto. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes, Paz seja convosco. E, dizendo isto, mostrou-lhes as suas mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez, Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E, havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes, Recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhe serão perdoados. E aqueles a quem os retiverdes, lhe serão retidos. Ora, Tomé, um dos doze, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos, Vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes, Se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o meu dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. E oito dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse, Paz seja convosco. Depois disse a Tomé, Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e chega a tua mão e põe-na no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. E Tomé respondeu e disse-lhe, Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus, Porque me viste, Tomé, creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. O Filho de Deus, 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 Reflita também na passagem do Evangelho de Mateus, no capítulo 8, no versículo 16 e 17. E chegando à tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele com a sua palavra expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Senhor, nós queremos orar por cura nesse momento. Nós clamamos pelos enfermos, Deus, por aqueles que estão doentes, enfermos, com lesões, com aqueles que estão padecendo em casa, aqueles que estão internados, aqueles que estão nos leitos de UTI, aqueles que estão, Senhor Jesus, nas mesas de cirurgia, aqueles que estão entrando no centro cirúrgico, sendo anestesiados agora, seja qual for a complexidade do tratamento, da enfermidade, da doença, da lesão, seja Deus toda forma de luta, toda sentença, Senhor, de luto e morte, Senhor, nós vamos contra ela agora, porque o Senhor disse na Tua palavra que veio para dar vida e vida com abundância. Quando o Senhor andou por essa terra, Senhor, o Senhor expulsou espíritos malignos e o Senhor curou todos os que estavam enfermos, como nós vimos aqui na Tua palavra. Senhor, como se cumpriu na Tua vida e como se cumpre até hoje. A palavra do profeta Isaías que diz que o Senhor tomou sobre Si todas as nossas enfermidades e o Senhor levou todas as nossas doenças e o Senhor continua levando até hoje. O Senhor tem o poder de tomar sobre Si toda e qualquer enfermidade, Deus, que possa permear nosso ser, nossa alma, nosso corpo, nosso espírito. Então eu oro por cura agora, cura no espírito de toda opressão, de todo endemoniamento, de toda possessão, de toda malignidade, de toda tribulação, de toda revolta no espírito, de todo espírito de contradição, de toda incredulidade, de toda treva no entendimento, de toda prisão, de tudo aquilo que amarra a mente, o entendimento, embota, tapa o ouvido, traz cegueira, de toda rebelião contra Ti, de toda obra das trevas, de toda feitiçaria, macumbaria, magia negra, de tudo aquilo que foi lançado contra essa vida, essa mente. Oramos por cura no espírito. Oramos também por cura na alma, para que haja liberação de perdão, para que acabe e cesse, seja destruída a raiz de amargura, para que toda ferida da alma, toda rejeição seja curada. Oramos, Senhor, para que a alma de cada um que ora aqui comigo, Senhor, seja restaurada, revisitada com o Teu amor, com a Tua paz, com o Teu conserto, com o Teu refrigério, com o Teu vigor novo, com o Seu ânimo, com o perdão, com a misericórdia, com a reconciliação, Senhor, com a cura que precisa brotar, com a aceitação. Traz uma cura profunda na alma desse homem, dessa mulher, dessa família que ora comigo, desse povo por quem intercedemos. E oramos também, Senhor, além da cura espiritual, da cura emocional na alma, oramos, ó Deus, pela cura física, por todo tipo de câncer, por toda doença infecto-contagiosa, por todo covid, por todo problema relacionado a derrame, a infarto, a AVC, Senhor, por todo acidente, por todo trauma, toda amputação, toda necessidade de transplante, Senhor, tudo aquilo que está necrosado, toda metástase, toda infecção, toda infecção generalizada, toda paralisia de órgãos. Pai, nós clamamos agora a Tua reversão, Tua saúde, Tua cura, Teu livramento, Senhor, as saídas que vêm do Teu altar, a saúde que emana de Ti, o Teu toque sobrenatural, o Teu milagre, manifesta o Teu poder, a Tua cura, para que quando essas pessoas receberem o Teu benefício, o Teu favor, se Te conhecerem, passem, Senhor, a se mover num novo nível de intensidade e intimidade diante de Ti, e se não Te conhecerem, passem a crer, Senhor, instantaneamente no Teu poder, reconheçam que o Senhor a salvou, deu nova chance, curou e que essa nova vida vai ser vivida para Ti, conforme os Teus padrões, os Teus ensinamentos, para que seja uma vida plena de felicidade, de alegria, de propósito e que possa ser usada por Ti, edificada pelo Senhor. Deus, nós oramos por cada enfermo, por cada doente, por cada pessoa que nesse exato momento está recebendo um diagnóstico, terrível, difícil, uma má notícia do médico, do especialista, e declaramos que quem dá a última palavra na vida dos Teus filhos é o Senhor, Deus. Então, levanta tratamentos, médicos, remédios, medicações, Senhor, terapias, para que sejam também instrumentos de cura. Abre portas de hospitais, internações, de convênios, liberações, pendências, cessa, neutraliza, Senhor, desfaz a burocracia, o impedimento, e traz vida, cura, Senhor, sobre cada enfermidade, no corpo, na alma e no espírito. Nós oramos juntos aqui, Senhor, com essa multidão que diariamente tem Te buscado aqui, Deus. Oramos liberando cura, liberando, Senhor, a Tua salvação, liberando a Tua proteção, liberando a Tua provisão sobre aqueles, ó Deus, por quem estamos intercedendo, clamando aqui, apresentando em amor diante de Ti, pessoas do nosso relacionamento profissional, ministerial, igreja, ciclo social, familiares. Pai, que essas pessoas, sendo alcançadas pelo Teu toque de cura, venham a ter uma conversão real, genuína, passem a Te servir, glorificar o Teu nome e anunciar que o Senhor fez e o que o Senhor fez por cada uma delas, Pai. Te agradecemos por aquilo que nós não vemos, mas já está acontecendo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oração por cura da alma. Meu irmão e minha irmã, prezado ouvinte, prezada ouvinte, companheiros diários de oração, também de meditação na Palavra de Deus, temos desenvolvido uma comunicação completa com o Pai, à medida em que, nos momentos de devoção, nós ouvimos a voz dEle através da Palavra e, nos momentos de oração, nós expressamos o nosso coração para Ele, nós falamos com Ele. Eu quero sempre encorajá-los a não ficarem somente nestes momentos de devoção, mas praticarem, investirem tempos maiores, mais amplos de oração, de intimidade com o Espírito Santo, de busca da presença de Deus, também de leitura da Palavra dEle. Quem sabe você pode inaugurar um plano de leitura da Bíblia JFA Offline. Procure lá no nosso aplicativo. Isso vai te auxiliar, vai te trazer um método de leitura, um plano, uma agenda para que você cresça no conhecimento da Palavra, enche o seu coração da Palavra de Deus. E também quero encorajá-los a buscarem cada vez mais a presença do Senhor em oração e compartilharem essas orações com muitas pessoas que precisam de um toque do Senhor. Registre aí também os seus motivos de oração. Não se esqueça disso. Vamos orar para que autoestima e confiança em Deus seja uma marca sua. Que se você já tem essa confiança, ela seja aumentada. Se você tem autoestima em Deus, ela seja fortalecida. Se não, que ela seja criada, revigorada. Nós vamos orar por cura da alma nesse momento. Convido você também a refletir nos Salmos capítulo 42, versículos 5 e 6. Salmo 42, versículos 5 e 6. Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação da sua face. Ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida. Por isso, lembro-me de Ti desde a terra do Jordão e desde os Hermonitas, desde o pequeno monte. Senhor, nós oramos por cura da alma nesse momento. Para as almas que estão abatidas, aflitas, inquietas, perturbadas, angustiadas, conferidas. Oramos por pessoas que esperam em Ti, ó Deus, e que com certeza ainda louvarão o Senhor pela Tua salvação, pela Tua intervenção, pela Tua cura. Nós oramos, ó Deus, por pessoas, ó Deus, em todos os lugares desse país, de todas as idades, gente sofrida, Senhor, angustiada, triste, que tem pelejado, mas não tem arredado o pé da Tua presença. Ainda que, por vezes, ó Deus, pessoas com pouco conhecimento da Tua Palavra, outros com mais. Talvez oramos aqui com mestres, gente que conhece muito da Tua Palavra, seja qual for o status, o nível, o momento de vida espiritual de cada um contigo, a bargagem, a jornada, o quanto já caminharam contigo, seja qual for a patente dos Teus filhos e das Tuas filhas, ó Deus. Por vezes, nossas almas estão vulneráveis por conta de doenças, enfermidades, amarguras, talvez perdões não liberados, acusações, injúrias, difamações. Talvez, ó Deus, sentimentos de rejeição, de se sentir impróprio, não amado, não aceito, não aceita, talvez muita opressão, muita injustiça, injúrias, difamações, seja qual for, meu Deus. A razão pela qual essa alma está aflita, abatida, desesperada, angustiada, nós clamamos o bálsamo de gilhade, a cobertura do Teu sangue, a intervenção do alto, um toque de cura do Senhor, alívio, paz, troca de fardo, troca de jugo, traz o Teu fardo leve, o Teu jugo suave, traz, ó Deus, a Tua aceitação, o Senhor ama a cada um, o verdadeiro amor, o perfeito amor que só vem do Senhor, lança fora os medos, as marcas, que haja capacidade de perdoar, que haja justiça do alto, interrompa, Senhor, o ciclo de perseguição, opressão, dano, calúnia, difamação, desfaz todos os ambientes, ó Deus, de peleja, de briga, de disputa, de dissenção, de competição, sobretudo se forem na Tua casa, nos lares, aquieta a alma de cada um, manifesta a Tua glória, dá uma visitação especial agora, mostra o Teu poder, relembra, Senhor, as Tuas promessas, aquece a alma de cada um, tira o mal, tira a angústia, tira a murmuração, tira a acidez, a aspereza, os espíritos armados, que haja amor, Pai, que haja visitação gloriosa de paz e bênção do Senhor, nós oramos abençoando o Teu povo em todos os lugares, Pai, reclamando alívio, conforto, colo, reclamando, Deus, o Teu bálsamo, o Teu refrigério, visita esses nomes, ó Deus, que também foram deixados aqui no nosso chat, nos nossos pedidos, nos comentários, quantos motivos de oração, Senhor, quantas causas difíceis, mas o Senhor é o Deus do impossível, um Deus onipotente, o Deus conosco, visita a alma dos Teus filhos, e tira todo o abatimento, Senhor, e traz grandes escapes e livramentos pela Tua misericórdia, manifesta a glória do Teu nome, sobre a vida dos Teus filhos e filhas, é o que nós buscamos em nome de Jesus, alívio em cada alma, amém, amém, amém e amém. Está aí, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo que, se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei, separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça tem descaído. Porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Porque em Jesus Cristo, nem a circuncisão, nem a incircuncisão, tem valor algum, mas sim a fé que opera pelo amor. Corrías bem, quem vos impediu para que não obedeçais a verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor que nenhuma outra coisa sentireis, mas aquele que vos inquieta, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Eu, porém, irmãos, se prego ainda a circuncisão, porque sou, pois, perseguido. Logo, o escândalo da cruz está aniquilado. Eu quereria que fossem cortados aqueles que vos andam inquietando. Porque vós, irmãos, fosseis chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas ser vivos uns aos outros pelo amor. Porque toda lei se cumpre numa só palavra, nesta, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, veja, não vos consumais também uns aos outros. Digo, porém, andai em espírito. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém. 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 Devem os maridos amar as suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém odiou a sua própria carne. Antes a alimenta e sustenta como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher e serão dois numa carne. Grande é este mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo e a mulher reverencie o marido. Amém. 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 Oração da Vitória Olá meu irmão, olá minha irmã, prezado ouvinte, prezada ouvinte, companheiros diários de oração, um privilégio estar aqui contigo mais uma vez para juntos buscarmos ao nosso Deus. Vamos orar a oração da vitória. Reflita também na passagem bíblica do livro de Romanos, no capítulo 8, no versículo 37. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Senhor, muito obrigado por entrarmos na Tua presença mais uma vez, para junto com milhares de irmãos e irmãs de muitas partes do nosso país, de muitas nações, milhares de pessoas que se reúnem aqui conosco diariamente, manhãs e noites, buscarmos a Ti para aclamar, para agradecer, para bem dizer, para glorificar, para adorar, para exaltar, para interceder, para levantar altares de ações de graças, para bem dizer o Teu santo nome, Senhor. Deus, nós já fomos abençoados com todas as sortes de bênçãos, como diz a Tua palavra, Senhor, nos lugares celestiais, e a Tua palavra diz que o Senhor é por nós, Pai. E como Paulo fala aos romanos, se o Senhor é por nós, quem pode ser contra nós, Deus? Se o Senhor é um Deus onipotente, onipresente, onisciente, que não poupou o Senhor nem o Seu próprio Filho, antes Deus o entregou por nós, quando nós éramos ainda pecadores. Então, Senhor, como nós também não teremos todas as demais coisas que precisamos em Ti, como, Senhor, não contaremos com a Tua proteção, com a Tua vitória, com os livramentos, com o escape, com o socorro, com a provisão. Pai, o Senhor já nos salvou. Nós temos a vida eterna, Senhor. Portanto, Deus, nós somos mais do que vencedores mesmo em todas essas coisas, Senhor. Porque nada, Senhor, nos separa. A menos que nós, ó Deus, de uma maneira consciente, voluntária, recusemos, abramos mão desse amor, mas nada nos separa do Teu amor, Senhor. Então, Deus, nós somos mais do que vencedores, sim, por todas essas coisas. Nós temos lutas, Deus, mas nós temos repetidas vitórias. Nós temos provações, mas nós temos a garantia, Senhor, de que melhor é o fim das coisas e, ao Seu tempo, o Senhor dará o escape, o livramento. Ó Deus, nós Te glorificamos porque nada nos falta. A Tua palavra garante que, porque o Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará. Não faltam lutas, mas também não faltam as soluções. Não faltam embaraços, mas também não faltam, Senhor, os escapes, as saídas. Não faltam, Senhor, às vezes, as enfermidades, mas também não faltam os milagres, a cura. E ainda, Senhor, que alguns de nós vamos dormir, vamos sucumbir diante das dificuldades fisicamente falando, vamos experimentar a morte, mas sabemos que a morte é ressurreição para a vida eterna. Deus, nós não mendigamos o pão, nem nos falta nada. Talvez, Senhor, falte o supérfluo para alguns, ou aquilo que não é necessariamente essencial, mas aquilo que é o básico, o suficiente. O Senhor tem nos garantido provisão. Então, Deus, como não nos percebermos, como não entendermos que somos mais do que vencedores? Se uma porta se abre, o Senhor foi quem a abriu. Se uma porta é fechada, o Senhor abre outras tantas. Deus, se temos perdas em algo, o Senhor compensa, supre, abençoa em outra área. Deus, não há escapatória para sermos abençoados. Não temos como fugir da Tua bênção. Elas nos alcançam, elas nos envolvem em mais áreas do que podemos pensar ou imaginar. Muito mais do que a nossa mente, o nosso consciente pode discernir, pode entender. O Senhor, de fato, nos abençoa. O Senhor é um Deus galardoador dos que Te buscam. O Senhor nos abre portas. O Senhor nos sustenta. O Senhor nos livra. O Senhor nos guarda. O Senhor nos dá entendimento, sabedoria. O Senhor nos instrui acerca da Tua palavra. O Senhor nos dá as palavras certas para todos os momentos. O Senhor nos enche do sábio conselho. O Senhor nos dá criatividade, inteligência. O Senhor nos dá força para produzir riquezas. Então, Senhor, porque o Senhor é a nossa fonte. Nós somos, sim, mais do que vencedores em todas as áreas, em todas as coisas. Porque os Teus planos não podem ser frustrados. Os Teus planos não podem ser impedidos. A Tua obra é perfeita. O Teu caminho, Senhor, é alto, é elevado. Os Teus planos para nós são de nos dar futuro e esperança. O Senhor é um Deus de vitórias. O Senhor nos enche do Teu amor, da Tua consolação, da Tua saúde, da Tua graça, do Teu renovo. Somos mais do que vencedores. Somos vencedores no trabalho, no ministério, na igreja, em casa, no lar, nos nossos papéis. Somos vencedores, Senhor, na resiliência, na resistência contra o pecado. E andar, Senhor, nos Teus caminhos, nas Tuas veredas de justiça. Somos vencedores, ó Deus, pela cruz que nos salvou, nos remiu, nos garantiu, Senhor, perdão, purificação. Somos vencedores, ó Deus, nos Teus processos em nossas vidas. Sabemos que há áreas, ó Deus, que precisam ser profundamente tocadas, modificadas. Mas temos a garantia também que o Senhor que começou a boa obra vai aperfeiçoá-la até o dia de Cristo. Então, Senhor, nós somos, sim, vitoriosos. Nós levantamos esse altar de oração pra Ti nesse momento. Pra declarar que o Senhor é vitorioso em nossas vidas. Que toda a derrota do inimigo já caiu por terra. Que todo o espírito de derrota sobre a nossa mentalidade, a nossa visão, a nossa percepção, a nossa autoestima já foi banida. Então, Senhor, nós assumimos essa posição de vitoriosos, de pessoas que estão na guerra, na batalha, sim. Mas já conhecedores do final, de como termina a história. O Senhor vencendo, prevalecendo, condenando Satanás, seus anjos, encerrando-os pra eternidade no lago de fogo. E nos levando, Senhor, pra reinar vitoriosos contigo pra sempre e sempre no reino que jamais terá fim. Ó Deus, nós te glorificamos porque nada se compara, Senhor, nenhuma luta, nenhuma prova desse tempo com a glória que em nós há de ser revelada. Então, Senhor, por todas essas coisas, por tudo isso que nos vem à memória aqui enquanto lembramos. Por tudo que o Senhor já fez. Por tudo que o Senhor tem feito. Por tudo que o Senhor ainda vai fazer. Nós somos, sim, mais do que vencedores, Deus. Nada nos separa do Teu amor. Deus, o Senhor é maravilhoso e é um Deus vitorioso. Ninguém pode vencer o Senhor. O Senhor é criador de todas as coisas. E a terra vai se encher do conhecimento da Tua glória, como as águas cobrem o mar. Então, Deus, como não entender, como não crer, como não ver, como não notar, Deus, que somos mais do que vencedores. De que somos um povo vitorioso. Sim, Senhor, nós não estamos aqui dizendo que não temos lutas, não temos dificuldades, não temos enfrentamentos, não há provas, não há desemprego, às vezes não há crise financeira. Mas sabemos que em tudo isso o Senhor tem um caminho, um livramento, uma solução no Teu tempo, fazendo tudo perfeito como sempre o Senhor faz. Muito obrigado, Deus, por sermos um povo vitorioso. Oramos, ó Deus, essa oração da vitória. Da vitória que é em Ti, Cristo Jesus. Oramos da vitória que o Teu Espírito Santo tem operado em nós a cada dia. Oramos porque servimos ao único Deus que nunca perdeu uma batalha. O Deus da vitória. O Deus vitorioso. E que nos faz vencedores também em Cristo Jesus e através do Teu Espírito Santo. Abençoamos o dia do Teu povo. A noite, a madrugada, a tarde, a manhã. O momento em que o Teu povo te busca, Senhor. E aqueles por quem oramos aqui, para que também sejam vitoriosos. Oramos também, Senhor, para que haja vitória sobre todos esses motivos de oração que diariamente são deixados nos nossos comentários, chats, pedidos de todas as naturezas, vindo de muitas partes. Senhor, situações tão complexas, impossíveis para nós, mas que nada são para o Deus da vitória. Oramos em nome de Jesus. Amém, amém e amém, Senhor. Oração pela cura do Covid. Olá, irmãos e irmãs. Vamos orar para que Deus sopre fôlego de vida sobre os que sofrem com essa pandemia. Reflita também na passagem bíblica do Salmo 103, versículo 3. Ele é o que perdoa todas as tuas iniquidades, que sara todas as tuas enfermidades. Senhor Deus, clamamos agora sopra o fôlego de vida, sopra a saúde, sopra a cura, sopra a restauração sobre todo aquele, toda aquela que está internado agora em UTI, nos centros de Covid, nos hospitais, nos hospitais de campanha, nos hospitais públicos ou particulares, ou até em casa, convalescendo, fruto da luta contra o coronavírus. Aqueles que sofreram contágio, aqueles que, mesmo tomando vacina, ou que não tendo tomado a vacina, mas estão agora, Senhor, sofrendo com essa enfermidade, sopra fôlego de vida nos pulmões, restaura a função renal, faz regredir, ó Deus, a infecção, dá saúde, dá livramento, dá escape sobre os que estão entubados, sobre aqueles, ó Deus, em que outras infecções oportunistas estão sugando a vida, sobre aqueles, ó Deus, que estão nos respiradores, sobre aqueles, ó Deus, que estão procurando, inclusive, vaga num leito hospitalar, sobre aqueles que testaram positivo, mas estão assintomáticos, mas ainda assim, Senhor, carregam medo, preocupação, tensão, ansiedade, e são pessoas que contagiam outros. Oramos, ó Deus, por aqueles que estão com sintomas leves, sintomas fortes, sintomas graves, por aqueles que estão com a falta de ar, cansados, com febre, com tosse, com dificuldade de respirar, com dor pelo corpo, meu Deus, nós oramos por aqueles que perderam o paladar, por aqueles, ó Deus, que estão abatidos, estão alquebrados numa cama, perdendo trabalho, perdendo oportunidades, sem conseguir se levantar, produzir, por aqueles, ó Deus, que estão com outras sequelas da doença, nós oramos em teu nome, Senhor, e clamamos o teu socorro, é o Senhor quem perdoa as nossas iniquidades, e sara todas as nossas enfermidades, o Senhor levou na cruz todas as nossas enfermidades, clamamos, ó Deus, saúde, fôlego de vida, escape, livramento, solução, clamamos misericórdia do Senhor, clamamos, ó Deus, auxílio sobre as equipes médicas, de enfermagem, sobre os times multidisciplinares dos hospitais, que estão ali combatendo essa guerra, Senhor, contra o Covid, na vida de pessoas, ó Deus, que estão infectadas, doentes, nos leitos, nas UTIs, sedadas, entubadas, ó Deus, muitos dos médicos já desenganaram, oramos pedindo o teu livramento, o teu escape, seja, Senhor, da doença original, ou das novas cepas desse vírus, das variantes, Senhor, tem compaixão de jovens, crianças, adolescentes, adultos, pessoas, ó Deus, que estão padecendo do Covid, tem misericórdia, repreendemos o espírito de morte, guarda de toda morte prematura, precoce, Senhor, se alguém vacilou, foi imprudente, teve o contágio, tem misericórdia, como nós lemos aqui, é o Senhor quem perdoa as nossas falhas, as nossas faltas, as nossas iniquidades, os nossos erros, as nossas imprudências, então, Deus, dá uma nova chance, dá um escape, dá chance de salvação, de reconciliação, Pai, devolve essa mãe para essa família, devolve esse pai para esse lar, esse filho para essa casa, guarda, Senhor, de uma ceifa prematura, precoce, Senhor, de uma forma tão dramática, tão sofrida, ali no leito de isolamento, Senhor, muitos quando morrem dessa doença, aliás, todos que morrem dessa doença, não tem a chance de terem um funeral digno, uma despedida correta, Senhor, os entes não conseguem velar os seus familiares, então, guarda, poupa esse homem, essa mulher que ora comigo aqui agora, desse caos, desse drama, dessa dor, dessa perda, Senhor, e dá uma nova chance, prolonga a vida, dá um escape, ajuda os médicos com as suas estratégias, a medicação a combater o vírus, os organismos a reagirem, Senhor, faz a função renal voltar, tira toda essa infecção, anula essa carga viral, Pai, eu te peço em nome de Jesus, que haja a cura do Covid, em todos os lugares do nosso país, do nosso estado, da nossa cidade, aonde chega essa oração, aonde toca a minha voz, aonde esse irmão, essa irmã, ligam comigo essas coisas na terra, concordam comigo em oração, clamamos cura sobrenatural, sopra o fôlego da vida, Senhor, ressuscita, tira do leito da morte, Senhor, em nome de Jesus, nós pedimos que o Senhor libere a Tua solução, a Tua salvação, o Teu escape, Senhor, para todo aquele, para toda aquela que ora comigo aqui agora, a favor de um ente querido, de um amigo, de um vizinho, de um conhecido, de um líder ministerial, de alguém da igreja, da congregação, traz cura total, ampla, plena, apressadamente, Senhor, sobre essa pessoa, que ela se recupere sem sequelas, e que ela saia, Senhor, dessa UTI, desse leito, dessa internação, dizendo, eu venci o Covid, em nome de Jesus, na força do meu Senhor, pelo fôlego de vida, que vem de Deus, nós oramos isso, em nome de Jesus, Senhor, e oramos pelos muitos pedidos de oração, deixados aqui em nossas transmissões, em nossas orações, tome em Tuas mãos toda a enfermidade, toda a necessidade de restauração, todo socorro de emprego, de finanças, de renda, seja qual for a crise, o drama, a luta, manifesta a Tua glória, para que as pessoas temam e tremam diante de Senhor, e conheçam a Tua glória e o Teu poderoso amor, nós oramos em Teu nome, Senhor Jesus, clamando, sopra, fôlego de vida, Senhor, sobre os que estão enfermos, lutando contra o Covid, oramos em Teu nome, Jesus, amém. 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 Atos capítulo 2 E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão, e estava confusa, porque cada um deles os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros, Pois que? Não são galileus todos esses homens que estão falando? Como pois os ouvimos cada um na nossa própria língua em que... E todos se maravilhavam e estavam perplexos. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e sobre as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima no céu, e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumo. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor, será salvo. Homens israelitas, escutai estas palavras. A Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabéis, a este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, prendestes, crucificastes e matastes pelas mãos de injustos, ao qual Deus ressuscitou, desfazendo as dores da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Porque dele disse Davi, sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração, e a minha língua exultou. E ainda a minha carne há de repousar em esperança, pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecidos os caminhos da vida. Com a tua face me encherás de júbilo. Homens e irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido conjuramento, que do fruto de seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo para o assentar sobre o seu trono, e antevendo isto, disse da ressurreição de Cristo que a sua alma não foi deixada no inferno, nem a sua carne viu a corrupção. Deus ressuscitou a este Jesus, de que todos nós somos testemunhas. De sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio diz, Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. E, ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, Que faremos, homens irmãos? E disse-lhes Pedro, Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo em remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. E, com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo, Salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase três mil almas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e bens, e repartiam com todos, segundo cada um a via de mistério. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja, aqueles que se haviam de salvar. Mateus capítulo 3 E naqueles dias apareceu João o Batista, pregando no deserto da Judéia, e dizendo, Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse, E este João tinha suas vestes de pelos de camelo, e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém, e toda a Judéia, e toda a província adjacente ao Jordão. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando seus pecados. E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes, Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais de vós mesmos, dizendo, Temos por pai a Abraão. Porque eu vos digo que mesmo destas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em sua mão tenha pá e limpará a sua eira e recolherá no celeiro seu trigo e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Então veio Jesus da Galiléia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo, Eu careço ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe, Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, subiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia, Este é o meu Filho amado, em quem me compraso. E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes, Levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu com o outro discípulo e foram ao sepulcro. E os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu no chão os lençóis. Todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro, e viu no chão os lençóis, e que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu. Porque ainda não sabiam a Escritura, que era necessário que ressuscitasse dentre os mortos. Tornaram, pois, os discípulos para a casa. E Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro. E viu dois anjos vestidos de branco, assentados onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. E disseram-lhe eles, Mulher, por que choras? Ela lhes disse, Porque levaram o meu Senhor, e não sei onde o puseram. E tendo dito isto, voltou-se para trás, e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Disse-lhe Jesus, Mulher, por que choras? Quem buscas? Ela, cuidando que era o jardineiro, disse-lhe, Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus, Maria. Ela, voltando-se, disse-lhe, Rabune, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus, Não me detenhas, porque ainda não subi para meu pai, mas vai para meus irmãos, e dize-lhes que eu subo para meu pai, e vosso pai, meu Deus, e vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que vira o Senhor, e que ele lhe dissera isto. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus, e pôs-se no meio, e disse-lhes, Paz seja convosco. E, dizendo isto, mostrou-lhes as suas mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram, vendo o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez, Paz seja convosco. Assim como o pai me enviou, também eu vos envio a vós. E, havendo dito isto, assoprou sobre eles, e disse-lhes, Recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhe serão perdoados. E aqueles a quem os retiverdes, lhe serão retidos. Ora, Tomé, um dos doze, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos, Vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes, Se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o meu dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. E oito dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio, e disse, Paz seja convosco. Depois disse a Tomé, Põe aqui o teu dedo, e vê as minhas mãos. E chega a tua mão, e põe-na no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. E Tomé respondeu e disse-lhe, Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus, Porque me viste Tomé, creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Em, o Filho de Deus, Amém. 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 Gálatas capítulo 5 Oração forte de cura Amados e amadas companheiros, guerreiros, guerreiras, gente que ora aqui conosco diariamente, vamos clamar pelos enfermos? Reflita também na passagem do Evangelho de Mateus, no capítulo 8, no versículo 16 e 17 E chegando à tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele com a sua palavra expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças Senhor, nós queremos orar por cura nesse momento Nós clamamos pelos enfermos, Deus Por aqueles que estão doentes, enfermos, com lesões Com aqueles que estão padecendo em casa Aqueles que estão internados Aqueles que estão nos leitos de UTI Aqueles que estão, Senhor Jesus, nas mesas de cirurgia Aqueles que estão entrando no centro cirúrgico, sendo anestesiados agora Seja qual for a complexidade do tratamento Da enfermidade, da doença, da lesão Seja Deus toda forma de luta Toda sentença, Senhor, de luto e morte Senhor, nós vamos contra ela agora Porque o Senhor disse na Tua Palavra que veio para dar vida e vida com abundância Quando o Senhor andou por essa terra, Senhor O Senhor expulsou espíritos malignos e o Senhor curou todos os que estavam enfermos Como nós vimos aqui na Tua Palavra Senhor, como se cumpriu na Tua vida e como se cumpre até hoje A palavra do profeta Isaías que diz que o Senhor tomou sobre si todas as nossas enfermidades E o Senhor levou todas as nossas doenças E o Senhor continua levando até hoje O Senhor tem o poder de tomar sobre si toda e qualquer enfermidade Deus, que possa permear nosso ser, nossa alma, nosso corpo, nosso espírito Então eu oro por cura agora Cura no espírito de toda opressão, de todo endemoniamento De toda possessão, de toda malignidade, de toda tribulação De toda revolta no espírito, de todo espírito de contradição De toda incredulidade, de toda treva no entendimento De toda prisão, de tudo aquilo que amarra a mente, o entendimento Embota, tapa o ouvido, traz cegueira De toda rebelião contra Ti De toda obra das trevas, de toda feitiçaria, macumbaria, magia negra De tudo aquilo que foi lançado contra essa vida, essa mente Oramos por cura no espírito Oramos também por cura na alma Para que haja liberação de perdão Para que acabe e cesse e seja destruída a raiz de amargura Para que toda ferida da alma, toda rejeição seja curada Oramos, Senhor, para que a alma de cada um que ora aqui comigo, Senhor Seja restaurada, revisitada com o Teu amor Com a Tua paz, com o Teu conserto, com o Teu refrigério Com o Teu vigor novo, com o Seu ânimo Com o perdão, com a misericórdia, com a reconciliação Senhor, com a cura que precisa brotar Com a aceitação Traz uma cura profunda na alma desse homem Dessa mulher, dessa família que ora comigo Desse povo por quem intercedemos E oramos também, Senhor, além da cura espiritual Da cura emocional na alma Oramos, ó Deus, pela cura física Por todo tipo de câncer Por toda doença infecto-contagiosa Por todo covid Por todo problema relacionado a derrame A infarto, a AVC Senhor, por todo acidente Por todo trauma Toda amputação Toda necessidade de transplante Senhor, tudo aquilo que está necrosado Toda metástase Toda infecção Toda infecção generalizada Toda paralisia de órgãos Pai, nós clamamos agora a Tua reversão Tua saúde Tua cura Teu livramento, Senhor As saídas que vêm do Teu altar A saúde que emana de Ti O Teu toque sobrenatural O Teu milagre Manifesta o Teu poder A Tua cura Para que quando essas pessoas Receberem o Teu benefício O Teu favor Se Te conhecerem Passem, Senhor, a se mover Num novo nível de intensidade E intimidade diante de Ti E se não Te conhecerem Passem a crer, Senhor Instantaneamente no Teu poder Reconheçam que o Senhor a salvou Deu nova chance Curou E que essa nova vida Vai ser vivida para Ti Conforme os Teus padrões Os Teus ensinamentos Para que seja uma vida Plena de felicidade De alegria De propósito E que possa ser usada por Ti Edificada pelo Senhor Deus, nós oramos por cada enfermo Por cada doente Por cada pessoa Que nesse exato momento Está recebendo um diagnóstico Terrível Difícil Uma má notícia Do médico Do especialista E declaramos que quem dá a última palavra Na vida dos Teus filhos É o Senhor Deus Então levanta tratamentos Médicos Remédios Medicações Senhor Terapias Para que sejam também instrumentos de cura Abre portas de hospitais Internações De convênios Liberações Pendências Cessa Neutraliza Senhor Senhor Desfaz Desfaz A burocracia O impedimento E traz vida Cura Senhor Sobre cada enfermidade No corpo Na alma E no espírito Nós oramos juntos Aqui Senhor Com essa multidão Que diariamente Tem Te buscado aqui Deus Oramos liberando Cura Liberando Senhor A Tua salvação Liberando a Tua proteção Liberando a Tua provisão Sobre aqueles Ó Deus Por quem estamos intercedendo Clamando aqui Apresentando em amor Diante de Ti Pessoas do nosso relacionamento Profissional Ministerial Igreja Círculo social Familiares Pai Que essas pessoas Sendo alcançadas Pelo Teu toque de cura Venham a ter uma conversão real Genuína Passem a Te servir Glorificar o Teu nome E anunciar Que o Senhor fez E o que o Senhor fez Por cada uma delas Pai Te agradecemos Por aquilo que nós não vemos Mas já está acontecendo Em nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo Amém Coração Por cura da alma Meu irmão e minha irmã Prezado ouvinte Prezada ouvinte Companheiros diários De oração Também De meditação Na palavra de Deus Temos desenvolvido Uma comunicação Completa Com o Pai A medida em que Nos momentos de devoção Nós ouvimos A voz dele Através da palavra E nos momentos de oração Nós expressamos O nosso coração Para ele Nós falamos com ele Eu quero sempre Encorajá-los a Não ficarem somente Nestes momentos De devoção Mas Praticarem Investirem Tempos Maiores Mais amplos De oração De intimidade Com o Espírito Santo De busca Da presença de Deus Também De leitura da palavra dele Quem sabe Você pode inaugurar Um plano de leitura Da Bíblia JFA Offline Procure lá No nosso aplicativo Isso vai te auxiliar Vai te trazer um método De leitura Um plano Uma agenda Para que você Cresça no conhecimento Da palavra Enche o seu coração Da palavra de Deus E também quero Encorajá-los a Buscarem cada vez mais A presença do Senhor Em oração E compartilharem Essas orações Com muitas pessoas Que precisam De um toque Do Senhor Registre aí também Os seus motivos De oração Não se esqueça disso Vamos orar Para que Autoestima E confiança Em Deus Seja uma marca sua Que se você Já tem essa confiança Ela seja aumentada Se você tem autoestima Em Deus Ela seja fortalecida Senão que ela seja Criada Revigorada Nós vamos orar Por cura da alma Nesse momento Convido você também A refletir Nos salmos Capítulo 42 Versículo Versículo 5 e 6 Salmo 42 Versículo 5 e 6 Por que estás abatida Ó minha alma E por que te perturbas Dentro em mim Espere em Deus Pois ainda o louvarei Pela salvação Da sua face Ó meu Deus Dentro de mim A minha alma Está abatida Por isso Lembro-me de ti Desde a terra Do Jordão E desde os Hermonitas Desde o pequeno monte Senhor Senhor nós oramos Por cura da alma Nesse momento Para as almas Que estão abatidas Aflitas Inquietas Perturbadas Angustiadas Conferidas Oramos por pessoas Que esperam em ti Ó Deus E que com certeza Ainda louvarão O Senhor Pela tua salvação Pela tua intervenção Pela tua cura Nós oramos Ó Deus Por pessoas Ó Deus Em todos os lugares Desse país De todas as idades Gente sofrida Senhor Angustiada Triste Que tem pelejado Mas não tem arredado O pé da tua presença Ainda que Por vezes Ó Deus Pessoas com pouco Conhecimento Da tua palavra Outros com mais Talvez oramos aqui Com mestres Gente Que conhece muito Da tua palavra Seja qual for O status O nível O momento de vida Espiritual De cada um contigo A bargagem A jornada O quanto já caminharam Contigo Seja qual for A patente Dos teus filhos E das tuas filhas Ó Deus Por vezes Nossas almas Estão vulneráveis Por conta de doenças Enfermidades Amarguras Talvez perdões Não liberados Acusações Injúrias Difamações Talvez Ó Deus Sentimentos de rejeição De se sentir impróprio Não amado Não aceito Não aceita Talvez Muita opressão Muita Injustiça Injúrias Difamações Seja qual for Meu Deus A razão pela qual Essa alma está aflita Abatida Desesperada Angustiada Nós clamamos O bálsamo de gilhade A cobertura do teu sangue A intervenção do alto Um toque de cura do Senhor Alívio Paz Troca de fardo Troca de jugo Traz o teu fardo leve O teu jugo suave Traz ó Deus A tua aceitação O Senhor ama Cada um O verdadeiro amor O perfeito amor Que só vem do Senhor Lança fora os medos As marcas Que haja capacidade de perdoar Que haja justiça do alto Interrompa Senhor O ciclo de perseguição Opressão Dano Calúnia De difamação Desfaz Desfaz Todos os ambientes O ciclo de perseguição o teu bálsamo, o teu refrigério. Visita esses nomes, ó Deus, que também foram deixados aqui no nosso chat, nos nossos pedidos, nos comentários. Quantos motivos de oração, Senhor, quantas causas difíceis. Mas o Senhor é o Deus do impossível, um Deus onipotente, o Deus conosco. Visita a alma dos teus filhos e tira todo o abatimento, Senhor. E traz grandes escapes e livramentos pela tua misericórdia. Manifesta a glória do teu nome sobre a vida dos teus filhos e filhas. É o que nós buscamos em nome de Jesus. Alívio em cada alma. Amém, amém e amém. Estái, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo que, se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei. Da graça tem descaído. Porque nós, pelo espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Porque em Jesus Cristo nem a circuncisão nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim a fé que opera pelo amor. Corrís, bem, quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor que nenhuma outra coisa sentireis. Mas aquele que vos inquieta, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Eu, porém, irmãos, se prego ainda a circuncisão, porque sou, pois, perseguido. Logo, o escândalo da cruz está aniquilado. Eu quereria que fossem cortados aqueles que vos andam inquietando. Porque vós, irmãos, fosses chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas ser vivos uns aos outros pelo amor. Porque toda lei se cumpre numa só palavra, nesta, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede não vos consumais também uns aos outros. Digo, porém, andai em espírito. Amém. 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 Oração da Vitória. Olá meu irmão, olá minha irmã, prezado ouvinte, prezada ouvinte, companheiros diários de oração, um privilégio estar aqui contigo mais uma vez para juntos buscarmos ao nosso Deus. Vamos orar a oração da vitória. Reflita também na passagem bíblica do livro de Romanos, no capítulo 8, no versículo 37. Mas em todas estas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Senhor, muito obrigado por entrarmos na Tua presença mais uma vez, para junto com milhares de irmãos e irmãs de muitas partes do nosso país, de muitas nações, milhares de pessoas que se reúnem aqui conosco diariamente, manhãs e noites, buscarmos a Ti para aclamar, para agradecer, para bem dizer, para glorificar, para adorar, para exaltar, para interceder, para levantar altares de ações de graças, para bem dizer o Teu santo nome, Senhor. Deus, nós já fomos abençoados com todas as sortes de bênçãos, como diz a Tua Palavra, Senhor, nos lugares celestiais. E a Tua Palavra diz que o Senhor é por nós, Pai. E como Paulo fala aos romanos, se o Senhor é por nós, quem pode ser contra nós, Deus? Se o Senhor é um Deus onipotente, onipresente, onisciente, que não poupou o Senhor nem o Seu próprio Filho, antes Deus o entregou por nós, quando nós éramos ainda pecadores. Então, Senhor, como nós também não teremos todas as demais coisas que precisamos em Ti, como, Senhor, não contaremos com a Tua proteção, com a Tua vitória, com os livramentos, com o escape, com o socorro, com a provisão. Pai, o Senhor já nos salvou. Nós temos a vida eterna, Senhor. Portanto, Deus, nós somos mais do que vencedores mesmo em todas essas coisas, Senhor. Porque nada, Senhor, nos separa. A menos que nós, ó Deus, de uma maneira consciente, voluntária, recusemos, abramos mão desse amor, mas nada nos separa do Teu amor, Senhor. Então, Deus, nós somos mais do que vencedores, sim, por todas essas coisas. Nós temos lutas, Deus, mas nós temos repetidas vitórias. Nós temos provações, mas nós temos a garantia, Senhor, de que melhor é o fim das coisas. E ao Seu tempo o Senhor dará o escape, o livramento. Ó Deus, nós Te glorificamos porque nada nos falta. A Tua palavra garante que porque o Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará. Não faltam lutas, mas também não faltam as soluções. Não faltam embaraços, mas também não faltam, Senhor, os escapes, as saídas. Não faltam, Senhor, às vezes, enfermidades, mas também não faltam os milagres, a cura. E ainda, Senhor, que alguns de nós vamos dormir, vamos sucumbir diante das dificuldades fisicamente falando, vamos experimentar a morte, mas sabemos que a morte é ressurreição para a vida eterna. Deus, nós não mendigamos o pão, não nos falta nada. Talvez, Senhor, falte o supérfluo para alguns, ou aquilo que não é necessariamente essencial, mas aquilo que é o básico, o suficiente. O Senhor tem nos garantido provisão. Então, Deus, como não nos percebermos, como não entendermos que somos mais do que vencedores, se uma porta se abre, o Senhor foi quem a abriu. Se uma porta é fechada, o Senhor abre outras tantas. Deus, se temos perdas em algo, o Senhor compensa, supre, abençoa em outra área. Deus, não há escapatória para sermos abençoados, não temos como fugir da Tua bênção. Elas nos alcançam, elas nos envolvem em mais áreas do que podemos pensar ou imaginar, muito mais do que a nossa mente, o nosso consciente pode discernir, pode entender, o Senhor, de fato, nos abençoa. O Senhor é um Deus galardoador dos que Te buscam. O Senhor nos abre portas, o Senhor nos sustenta, o Senhor nos livra, o Senhor nos guarda, o Senhor nos dá entendimento, sabedoria, o Senhor nos instrui acerca da Tua Palavra, o Senhor nos dá as palavras certas para todos os momentos, o Senhor nos enche do sábio conselho, o Senhor nos dá criatividade, inteligência, o Senhor nos dá força para produzir riquezas. Então, Senhor, porque o Senhor é a nossa fonte, nós somos, sim, mais do que vencedores em todas as áreas, em todas as coisas, porque os Teus planos não podem ser frustrados, os Teus planos não podem ser impedidos, a Tua obra é perfeita, o Teu caminho, Senhor, é alto, é elevado, os Teus planos para nós são de nos dar futuro e esperança, o Senhor é um Deus de vitórias, o Senhor nos enche do Teu amor, da Tua consolação, da Tua saúde, da Tua graça, do Teu renovo. Somos mais do que vencedores, somos vencedores no trabalho, no ministério, na igreja, em casa, no lar, nos nossos papéis. Somos vencedores, Senhor, na resiliência, na resistência contra o pecado, em andar, Senhor, nos Teus caminhos, nas Tuas veredas de justiça. Somos vencedores, ó Deus, pela cruz que nos salvou, nos remiu, nos garantiu, Senhor, perdão, purificação. Somos vencedores, ó Deus, nos Teus processos em nossas vidas. Sabemos que há áreas, ó Deus, que precisam ser profundamente tocadas, modificadas, mas temos a garantia também que o Senhor que começou a boa obra vai aperfeiçoá-la até o dia de Cristo. Então, Senhor, nós somos, sim, vitoriosos. Nós levantamos esse altar de oração para Ti nesse momento, para declarar que o Senhor é vitorioso em nossas vidas, que toda derrota do inimigo já caiu por terra, que todo espírito de derrota sobre a nossa mentalidade, a nossa visão, a nossa percepção, a nossa autoestima já foi banida. Então, Senhor, nós assumimos essa posição de vitoriosos, de pessoas que estão na guerra, na batalha, sim, mas já conhecedores do final, de como termina a história, o Senhor vencendo, prevalecendo, condenando Satanás, seus anjos, encerrando-os para a eternidade no lago de fogo e nos levando, Senhor, para reinar vitoriosos contigo para sempre e sempre no reino que jamais terá fim. Ó Deus, nós te glorificamos porque nada se compara, Senhor, nenhuma luta, nenhuma prova desse tempo com a glória que em nós há de ser revelada. Então, Senhor, por todas essas coisas, por tudo isso que nos vem à memória aqui enquanto lembramos, por tudo que o Senhor já fez, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor ainda vai fazer, nós somos, sim, mais do que vencedores, Deus. Nada nos separa do Teu amor. Deus, o Senhor é maravilhoso e é um Deus vitorioso. Ninguém pode vencer o Senhor. O Senhor é criador de todas as coisas e a terra vai se encher do conhecimento da Tua glória como as águas cobrem o mar. Então, Deus, como não entender, como não crer, como não ver, como não notar, Deus, que somos mais do que vencedores, de que somos um povo vitorioso. Sim, Senhor, nós não estamos aqui dizendo que não temos lutas, não temos dificuldades, não temos enfrentamentos, não há provas, não há desemprego, às vezes não há crise financeira, mas sabemos que em tudo isso o Senhor tem um caminho, um livramento, uma solução no Teu tempo, fazendo tudo perfeito como sempre o Senhor faz. Muito obrigado, Deus, por sermos um povo vitorioso. Oramos, ó Deus, essa oração da vitória, da vitória que é em Ti, Cristo Jesus. Oramos da vitória que o Teu Espírito Santo tenha operado em nós a cada dia. Oramos porque servimos ao único Deus que nunca perdeu uma batalha, o Deus da vitória, o Deus vitorioso e que nos faz vencedores também em Cristo Jesus e através do Teu Espírito Santo. abençoamos o dia do Teu povo, a noite, a madrugada, a tarde, a manhã, o momento em que o Teu povo te busca, Senhor, e aqueles por quem oramos aqui para que também sejam vitoriosos. Oramos também, Senhor, para que haja vitória sobre todos esses motivos de oração que diariamente são deixados nos nossos comentários, chats, pedidos de todas as naturezas, vindo de muitas partes. Senhor, situações tão complexas, impossíveis para nós, mas que nada são para o Deus da vitória. Oramos em nome de Jesus. Amém, amém e amém, Senhor. Oração pela cura do Covid. Olá, irmãos e irmãs. Vamos orar para que Deus sopre fôlego de vida sobre os que sofrem com essa pandemia. Reflita também na passagem bíblica do Salmo 103, versículo 3. Ele é o que perdoa todas as Tuas iniquidades, que sara todas as Tuas enfermidades. Senhor Deus, clamamos agora sopra o fôlego de vida, sopra a saúde, sopra a cura, sopra a restauração sobre todo aquele, toda aquela que está internado agora em UTI, nos centros de Covid, nos hospitais, nos hospitais de campanha, nos hospitais públicos ou particulares, ou até em casa, convalescendo, fruto da luta contra o coronavírus. Aqueles que sofreram contágio, aqueles que, mesmo tomando vacina, ou que não tendo tomado a vacina, mas estão agora, Senhor, sofrendo com essa enfermidade, sopra fôlego de vida nos pulmões, restaura a função renal, faz regredir, ó Deus, a infecção, dá saúde, dá livramento, dá escape, sobre os que estão entubados, sobre aqueles, ó Deus, em que outras infecções oportunistas estão sugando a vida, sobre aqueles, ó Deus, que estão nos respiradores, sobre aqueles, ó Deus, que estão procurando, inclusive, vaga num leito hospitalar, sobre aqueles que testaram positivo, mas estão assintomáticos, mas ainda assim, Senhor, carregam medo, preocupação, tensão, ansiedade, e são pessoas que contagiam outros, oramos, ó Deus, por aqueles que estão com sintomas leves, sintomas fortes, sintomas graves, por aqueles que estão com a falta de ar, cansados, com febre, com tosse, com dificuldade de respirar, com dor pelo corpo, meu Deus, nós oramos, por aqueles que perderam o paladar, por aqueles, ó Deus, que estão abatidos, estão ao quebrados, numa cama, perdendo trabalho, perdendo oportunidades, sem conseguir se levantar, produzir, por aqueles, ó Deus, que estão com outras sequelas da doença, nós oramos em teu nome, Senhor, e clamamos o teu socorro, é o Senhor quem perdoa as nossas iniquidades, e sará todas as nossas enfermidades, o Senhor levou na cruz todas as nossas enfermidades, clamamos, ó Deus, saúde, fôlego de vida, escape, livramento, solução, clamamos misericórdia do Senhor, clamamos, ó Deus, auxílio sobre as equipes médicas, de enfermagem, sobre os times multidisciplinares dos hospitais, que estão ali combatendo essa guerra, Senhor, contra o Covid, na vida de pessoas, ó Deus, que estão infectadas, doentes, nos leitos, nas UTIs, sedadas, entubadas, ó Deus, muitos dos médicos já desenganaram, oramos pedindo o teu livramento, o teu escape, seja Senhor da doença original, ou das novas cepas desse vírus, das variantes, Senhor, tem compaixão de jovens, crianças, adolescentes, adultos, pessoas, ó Deus, que estão padecendo do Covid, tem misericórdia, repreendemos o espírito de morte, guarda de toda a morte prematura, precoce, Senhor, se alguém vacilou, foi imprudente, teve o contágio, tem misericórdia, como nós lemos aqui, é o Senhor quem perdoa as nossas falhas, as nossas faltas, as nossas iniquidades, os nossos erros, as nossas imprudências, então Deus, dá uma nova chance, dá um escape, dá chance de salvação, de reconciliação, Pai, devolve essa mãe para essa família, devolve esse pai para esse lar, esse filho para essa casa, guarda, Senhor, de uma ceifa prematura, precoce, Senhor, de uma forma tão dramática, tão sofrida, ali no leito de isolamento, Senhor, muitos quando morrem dessa doença, aliás, todos que morrem dessa doença, não tem a chance de terem um funeral digno, uma despedida correta, Senhor, os entes não conseguem velar os seus familiares, então guarda, poupa esse homem, essa mulher que ora comigo aqui agora, desse caos, desse drama, dessa dor, dessa perda, Senhor, e dá uma nova chance, prolonga a vida, dá um escape, ajuda os médicos com as suas estratégias, a medicação a combater o vírus, os organismos a reagirem, Senhor, faz a função renal voltar, tira toda essa infecção, anula essa carga viral, Pai, eu te peço em nome de Jesus, que haja a cura do Covid, em todos os lugares do nosso país, do nosso estado, da nossa cidade, aonde chega essa oração, onde toca a minha voz, aonde esse irmão, essa irmã, ligam comigo essas coisas na terra, concordam comigo em oração, clamamos cura sobrenatural, só para o fôlego da vida, Senhor, ressuscita, tira do leito da morte, Senhor, em nome de Jesus, nós pedimos que o Senhor libere a Tua solução, a Tua salvação, o Teu escape, Senhor, para todo aquele, para toda aquela que ora comigo aqui agora, a favor de um ente querido, de um amigo, de um vizinho, de um conhecido, de um líder ministerial, de alguém da igreja, da congregação, traz cura total, ampla, plena, apressadamente, Senhor, sobre essa pessoa, que ela se recupere sem sequelas, e que ela saia, Senhor, dessa UTI, desse leito, dessa internação, dizendo, eu venci o Covid, em nome de Jesus, na força do meu Senhor, pelo fôlego de vida, que vem de Deus, nós oramos isso, em nome de Jesus Senhor, e oramos pelos muitos pedidos de oração, deixados aqui, em nossas transmissões, em nossas orações, tome em Tuas mãos, toda a enfermidade, toda a necessidade de restauração, todo socorro de emprego, de finanças, de renda, seja qual for a crise, o drama, a luta, manifesta a Tua glória, para que as pessoas temam, e tremam diante de Senhor, e conheçam a Tua glória, e o Teu poderoso amor, nós oramos em Teu nome, Senhor Jesus, clamando, sopra, fôlego de vida, Senhor, sobre os que estão enfermos, lutando contra o Covid, oramos em Teu nome, Jesus, amém. 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 Atos capítulo 2 Amém. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito lhes concedia que falassem E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão e estava confusa Porque cada um deles os ouvia falar na sua própria língua E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros Pois que? Não são galileus todos esses homens que estão falando? Como pois os ouvimos cada um na nossa própria língua E todos se maravilhavam e estavam perplexos, dizendo uns para os outros Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão Os vossos jovens terão visões e os vossos velhos sonharão sonhos E também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e sobre as minhas servas naqueles dias E profetizarão E farei aparecer prodígios em cima no céu E sinais embaixo na terra Sangue, fogo e vapor de fumo O sol se converterá em trevas e a lua em sangue Antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor Será salvo Homens israelitas, escutai estas palavras A Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus entre vós Com maravilhas, prodígios e sinais Que Deus por ele fez no meio de vós Como vós mesmos bem sabéis A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus Prendestes, crucificastes e matastes pelas mãos de injustos Ao qual Deus ressuscitou Desfazendo as dores da morte Pois não era possível que fosse retido por ela Porque dele disse Davi Sempre via diante de mim o Senhor Porque está à minha direita Para que eu não seja abalado Por isso se alegrou o meu coração E a minha língua exultou E ainda a minha carne Há de repousar em esperança Pois não deixarás a minha alma no inferno Nem permitirás que o teu santo Veja a corrupção Fizeste-me conhecidos os caminhos da vida Com a tua face me encherás de júbilo Homens e irmãos Seja-me lícito dizer-vos livremente Acerca do patriarca Davi Que ele morreu e foi sepultado E entre nós está até hoje a sua sepultura Sendo, pois, profeta E sabendo que Deus lhe havia prometido Conjuramento Que do fruto de seus lombos Segundo a carne Levantaria o Cristo Para o assentar sobre o seu trono E antevendo isto Disse da ressurreição de Cristo Que a sua alma não foi deixada no inferno Nem a sua carne Viu a corrupção Deus ressuscitou a este Jesus De que todos nós Somos testemunhas De sorte que Exaltado pela destra de Deus E tendo recebido do Pai A promessa do Espírito Santo Derramou isto Que vós agora Vedes e ouvis Porque Davi Não subiu aos céus Mas ele próprio diz Disse o Senhor Ao meu Senhor Assenta-te à minha direita Até que ponha os teus inimigos Por escabelo de teus pés Saiba, pois, com certeza Toda a casa de Israel Que a esse Jesus A quem vós crucificastes Deus o fez Senhor e Cristo E ouvindo eles isto Compungiram-se em seu coração E perguntaram a Pedro E aos demais apóstolos Que faremos, homens irmãos? E disse-lhes Pedro Arrependei-vos E cada um de vós Seja batizado em nome de Jesus Cristo Em remissão de pecados E recebereis O dom do Espírito Santo Porque a promessa Vos diz respeito A vós A vossos filhos E a todos Os que estão longe A tantos Quanto Deus Nosso Senhor Chamar E com muitas outras palavras Isto testificava E os exortava Dizendo Salvai-vos Desta geração Perversa De sorte Que foram batizados Os que de bom grado Receberam a sua palavra E naquele dia Agregaram-se quase Três mil almas E perseveravam Na doutrina dos apóstolos E na comunhão E no partir do pão E nas orações E em toda alma Havia temor E muitas maravilhas E sinais Se faziam pelos apóstolos E todos os que criam Estavam juntos E tinham tudo em comum E vendiam suas propriedades E bens E repartiam com todos Segundo cada um A via de mistério E perseverando Unânimes Todos os dias No templo E partindo O pão Em casa Comiam juntos Com alegria E singeleza De coração Louvando a Deus E caindo Na graça De todo o povo E todos os dias Acrescentava O Senhor A igreja Aqueles que se haviam De salvar A igreja A igreja A igreja A igreja A igreja Legenda Adriana Zanotto